Olá, meu nome é Terezinha, eu sou médica em São Paulo e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com o curso da Silvia. Eu sempre gostei muito de artes, mas eu nunca tive oportunidade, nem disponibilidade de tempo para fazer alguma coisa. Sabia mais ou menos como funcionava a aquarela, mas também nunca tinha me exercitado nisso. Olhando pelo Instagram, eu me deparei com os trabalhos da Silvia, acabei vendo os vídeos dela no YouTube, gostei bastante, e alguns dias depois eu recebi uma mensagem no Instagram que ela estava disponibilizando três aulas gratuitas para que estivesse em contato com a técnica e com a didática dela. Eu fiz esse curso, essas primeiras três aulas, adorei, ficava ansiosa esperando a liberação do próximo vídeo, né? E acabei fazendo, acabei adquirindo o curso completo, estou fazendo esse curso. É uma delícia, é um presente, isso me traz muita tranquilidade, muita felicidade, e a felicidade de me poder dar de presente duas, uma, duas horas por semana, fazendo algo que eu goste e que é absolutamente prazeroso. Os exercícios são muito simples, né? É uma evolução desses exercícios. Eu não tinha noção nenhuma, não tenho nenhuma noção de desenho, né? E as coisas foram acontecendo, elas foram evoluindo, né? As primeiras aguadas eram bem simples e foi numa ordem crescente, né? Os trabalhos foram ficando mais bonitos, mais elaborados, né? Cheguei até a fazer alguns cartõezinhos já de presente, né? Os cartões agora são, sou eu mesma que produzo. Fiz vários estudos, eu faço curso no meu momento, na hora que eu quero, repito, eu não tenho pressa, não é algo que eu esteja fazendo, assim, é simplesmente por prazer. Então, faço vários estudos, às vezes, e esses desenhos foram evoluindo, né? Se a gente observar, os desenhos foram ganhando mais profundidade, a cor foi mudando, né? Quer dizer, passaram a ficar menos infantis, né? E eu cheguei a melhorar até a criatividade com as técnicas que ela deu, acabei fazendo algumas coisas que não eram do exercício. Estou absolutamente satisfeita, super recomendo. É um presente pra mim mesma, é um presente pra alma, é uma forma de eu nos expressar e fazer algo absolutamente gratificante. Isso que eu queria compartilhar com vocês.